E aí, Vaquerema do canal! Começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da roça Um pouquinho de como está a situação aqui na roça Em alguns vídeos aí vocês viram que a gente falou que não tá muito fácil aqui Tá faltando pasto, né? O capim azul nosso também não tá bom Vocês viram aí nos vídeos passados que a gente vai ter que levar Dominique e Diana com a princesa Lá pra vila, que não teve como mantê-las aqui Senão elas iam acabar emagrecendo mais, né? E ficamos aqui somente com Lady Steel e com Selfie Blade Porque não tinha como também levar todos esses animais e deixar lá no pai, né? Aí, Vaquerema, eu vou estar mostrando pra vocês como é que tá E também eu nunca tinha mostrado as mangas Nunca tinha mostrado aqui como é que é a fazenda A não ser a casa e os currais, né? Que a gente nunca mostrou a terra mesmo Aí eu vou estar mostrando pra vocês também Como está Lady Steel e como tá a Selfie Blade que tá aqui com nós E tá sendo bem difícil manter eles Que deu uma arruinada tanto aqui na roça, no pasto E também no canal, né? No YouTube, deu uma arruinadinha, deu uma baixada E tá sendo bem difícil pra manter E sem contar que tá impossível você criar um animal com feno Tratando só com feno aqui na minha cidade Porque o feno já tá, parece que 450, aquele rolo maior, né? Aí acaba que pra nós não tem nem condições Então eu já vou começar mostrando ali a capineira, né? Como é que a capineira ficou Vocês lembram no início que a capineira era muito boa Só que veio um frio insuportável aqui na região E acabou que prejudicou o capim, né? Que o frio tem hora que queima mais que o sol Então vou estar mostrando pra vocês Praticamente acabou E tá começando a brotar, mas tá bem devagar Se vocês também tiveram uma dica aí Pra como fazer, brotar mais rápido Se tiver algum adubo Que a gente tem que caçar jeito de Fazer essa capineira crescer mais rápido Pra gente poder economizar na ração E falando em ração Mas até a ração teve que mudar, né? A gente tá fazendo uma ração Nós mesmos estamos fazendo a ração Com farelo de milho E outros ingredientes Pra poder ficar mais em conta E não perder tanto os nutrientes Que o cavalo precisa Pra engordar, pra ter energia Aí foi um jeito que ficou um pouco mais em conta pra gente E que também consegue manter o cavalo tranquilo Então bora ali, vai que levar pra capineira Aí já vou mostrar também isso aqui Que tá um abenço Olha esse pé de manga todo enfloradinho Você tá doido, daqui uns dias As manguinhas já começam a amadurecer Caindo aí Ai, outro pequeno pedra aqui Que não sei pra que Que essa pedra tá caçando aqui Você vai dar ali Eu sou um desastre purinho Não tem condição não Olha aí, vamos entrar aqui Que é onde tem a capineira Aí esse pedaço aqui Nunca teve nada plantado Nós até começamos a plantar milho Mas não deu muito bem não E tem irrigação aqui Futuramente a gente vai plantar Ou grama Ou alguma coisa Que produz mais rápido, né Aqui é a capineira Esse pedaço aqui É o que tá quase dando ponto de cortar Mas mesmo assim Ele tá bem amarelado Já tá nascendo Com bastante folha seca no pé Tá vendo? Bastante folha seca no pé E já amarelando rápido Aí não sei se tá faltando algum nutriente Vocês tá vendo que ele não tá 100% verdinho, ó Esse aqui mesmo, ó Novinho Mas olha aqui como é que tá seco, ó Se tiver alguém que entende aí Dá essa ajuda pra nós O que a gente pode tá fazendo Pra salvar essa capineira Esses aí É os do primeiro corte, né Nós até jogamos um adubo nela aqui Mas pelo jeito Não deu muito resultado E tem um aqui que tá Mais perto da irrigação Que ele tá mais bonito Mas mesmo assim Tá demorando demais brotar Olha esses aqui, ó Esses aqui são mais novos E tá bem bonitinho Tá bem verdinho Só que tá mais próximo da irrigação E como aqui a irrigação de mangueira Tá impulsiva Toda vez essa mangueira entopa Essa mangueira A gente corta essa mangueira É difícil É... Tava bem pensando aqui Porque é um problema No investimento, né Mas vamos ver se Tem uns canos aqui na terra Ver se nós conseguimos Montar uma irrigação Bacana aqui Com um cano, né Fazer aquela irrigação Alta de... De... Como é que chama o trem? As pessoas, né Que aí não corta a mangueira E nem a mangueira entope Aí da capineira Sobrou essa parte aqui Só que igual eu falei com vocês, ó Tem um capim Mas tá um capim murcho Seco, tá vendo? Nem tem folha Que dá pra gente utilizar, ó Pra você ver Tudo morrendo, murcho Tá entendendo essa capineira, não Aí ficou só esse pedacinho aqui Que praticamente não dá nem pra usar Acho que a gente vai até cortar Pra ver se ele brota melhor E esse pedaço aqui Foi o que a gente já cortou Vai daqui até Naquela árvore aqui, ó E pra ali Essa parte ainda tá melhor Que foi a que tá brotando Por agora E a cachorra tá ali Comendo capim da gente E teve muitos lacrêmeos Eu tava reparando aqui, ó Que parece que não vai brotar, não Que deu uma morrida Apesar que tem um aqui Que tá verde, ó Sai, panda? Mas muitos aqui Não tá parecendo Que vai dar broto, não Mas será o que Que nós podemos estar fazendo? Ó, esse aqui já tem um brotinho, ó Já tá saindo um brotinho aqui Tomara que brotasse Que não morresse Essa capineira ajudou bastante, né? Deu pra segurar as pontas Bem um tempo Mas Como veio esse frio aí Veio esses apertos aí Complicou É Vou mostrar pra vocês também Tem essa parte aqui, ó Da frente Que também É uma das mangas Que faz parte É, eu tô falando Antes de falar isso Eu vou explicar o que é manga, né? Tem uma vez que eu falei Vocês não entenderam É Porque não sei como é que você chama Mas igual Essa A parte, tipo assim A parte cercada Que a gente diminui Da terra É Aqui a gente chama Pelo menos eu E lá em casa A gente chama de manga Eu não sei como é que você chama isso Se é manga Se é piquete Ou se é outro nome Mas Ela é assim, ó Só que esse pedaço aqui Quase não tem serventia pra nós Agora Porque como a gente cria cavalos E aqui tem mais É o braquiara O capim braquiara Aí cavalo Praticamente só come Mais a semente dele, né? E aqui tem Praticamente só ele Nessa parte Aqui é acolá Que tem um capim Tem um pouquinho de maçai Tem um pouquinho Do agropolo Eu ia mostrar pra vocês É A pé Mas Vou aproveitar Procurar a lei de estilo Que lei de estilo, Vakirama? É No início Ela deu até uma sentida Que Ela É uma égua acostumada Nibaya, né? Acostumada assim Que ela ficava Solta também Mas ela era uma É uma égua Que é acostumada É Ganhar o capim triturado Então ela não procurava O que comer Agora que Ela tá aprendendo Ir pro mato Procurar comida Aí parece que ela deu Uma enchida Que antes ela ficava 24 horas aqui Esperando Você dar a comida na boca Provavelmente Que a ralho de bairro É essa sua escura Vou ver se ela vem ali Que eu tava pegando ela Olha, Vakirama Consegui pegar ela Depois dela fazer Olha com a minha cara Não foi lei de estilo Tchau 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 Obrigado.